Trabalhar com saúde é algo muito legal, mas qual curso fazer? Agora a Facens tem o curso de enfermagem e eu, Patrícia Alcoleia, chamei aqui a Ariadne Fonseca para a gente falar um pouquinho sobre esse curso. Tudo bem, Ariadne? Oi, tudo bem, Patrícia? Vai ser um prazer conversar com você sobre enfermagem. Ah, que ótimo! Estou animada aqui para a gente falar sobre isso, porque me parece ser um curso muito legal, mas é algo novo na Facens. Então você poderia falar para a gente como que é esse curso, como que ele vai funcionar? Bom, o curso de enfermagem, eu acho que com essa pandemia, com esse momento que o mundo, né, nem o Brasil, o mundo está vivendo, ela se colocou até de uma forma mais forte para as pessoas. Todo mundo conhece a enfermagem, mas tem muita dúvida, porque nós temos enfermagem graduação superior e nós temos o técnico, que é o auxiliar e o técnico de enfermagem. E essa pandemia veio mostrar a força que a enfermagem teve nesse momento tão difícil que o mundo atravessou. E a enfermagem, então, é uma profissão, nós vamos falar aqui do curso de graduação em enfermagem, que é um curso superior, que ele tem hoje basicamente de quatro quatro ou cinco anos, dependendo da instituição, né, eu tenho que cumprir uma carga horária, e é um curso voltado para cuidar do outro. Quem escolhe enfermagem escolhe cuidar, e cuidar deve ser da melhor forma possível, né? Então, toda a enfermagem trabalha nessa vertente. Eu tenho cuidar em unidades hospitalares, eu tenho cuidar na unidade básica de saúde, que é onde hoje a gente faz as vacinações, toda a parte de prevenção da saúde, pré-natal, vacinação em geral, não só hoje de Covid, mas vacinação em geral. Eu tenho a enfermagem atuando em casas de idosos, então eu tenho enfermeiros hoje que tem essa, montaram essas casas, cuidam dessas casas, eu tenho enfermeiro na indústria, ele trabalhando com materiais hospitalares, eu tenho enfermeiro na pesquisa, eu tenho enfermeiro propiciando treinamento, que é uma área hoje que tem crescido muito, porque nós precisamos capacitar, independente da formação, são os profissionais da área de saúde, né? E os enfermeiros, os profissionais de enfermagem. Então, hoje a gente tem uma gama enorme de áreas que o enfermeiro atua, e é nessa vertente que a gente vai agora construir dentro da nossa realidade um curso de enfermagem que atenda ao mercado de trabalho. Muito legal, sem dúvida, profissionais que, né, acho que todo mundo tem muita gratidão, porque realmente cuidam mesmo da gente quando a gente mais precisa. Mas uma dúvida que acaba surgindo é qual a diferença da enfermagem para a medicina? Na realidade, eu digo sempre que assim, o médico trata, ele passa pelo doente, ele examina, ele prescreve medicação, né? E ele diagnostica. Então, é ele o responsável por saber e por trabalhar o que o paciente tem. E a enfermagem é aquele que permanece 24 horas ao lado do paciente, fazendo com que aquele tratamento que ele precisa receber, ele vai receber. Então, uma das formas que a gente tem de trabalhar é isso. O médico diagnostica, o médico prescreve e nós realizamos esses cuidados. Não só nesse sentido, mas a enfermagem, ela é muito mais aquela que permanece ao lado desse paciente. Então, eu acho que é uma diferença. Hoje, nós entendemos da importância do trabalho multidisciplinar. Então, o médico não funciona sem o enfermeiro, o enfermeiro sem o médico, sem o fisioterapeuta. Então, hoje, a gente tem aprendido, graças a Deus, cada dia mais a importância do trabalho multidisciplinar. Mas, se você me perguntar uma diferença bem real, eu diria que é isso. Um trata e o outro cuida. Um diagnostica, né? Mas a gente trabalha de uma forma integrada. Muitas vezes, o enfermeiro auxilia nesse diagnóstico do médico, ou ele auxilia nesse processo com o conhecimento científico que ele tem a respeito daquele paciente, ou daquela doença, ou daquela proposta. Mas essa, eu diria para você, que é a maior diferença. Entendi. E o perfil desse profissional? O que você acha que a pessoa que está pensando em fazer enfermagem, ela pode gostar e que indique que ela vai se dar bem nessa área? É, eu sempre digo que a gente precisa gostar da área de saúde, né? Porque quem não é da área de saúde, muitas vezes olha e fala nossa, eu jamais seria capaz de fazer isso. Então, a área de saúde é uma área peculiar, porque eu vou lidar tanto com a vida, quando eu penso no nascimento, essa é uma parte linda da área de saúde, porque, geralmente, quando a gente vai para a maternidade, eu vou para um momento muito bom, para ganhar um neném, para correr tudo bem, e eu saio de lá super feliz. Mas essa não é uma frequência, a gente tem outras áreas, entre elas, o cuidado do paciente oncológico, os cuidados do paciente terminal, e isso exige que a gente tenha um preparo para lidar com esses momentos. Então, o fim da vida, para as pessoas, para a família, é um momento muito difícil. E eu tenho que aprender a lidar com essa situação. Então, hoje eu faço curso, eu simulo situações, para que eu aprenda como trabalhar com essa área. Então, eu digo sempre que é o momento que eu tenho que estar ao lado do outro, ajudando o outro, não esquecendo da família, não esquecendo da individualidade de cada pessoa, porque, se fôssemos todos iguais, está escrito no livro como cuidar de um paciente com problema cardíaco. E não é assim, porque os sintomas são diferentes, as complicações são diferentes. Cada paciente é um paciente, cada família é uma família. Então, eu digo sempre que trabalhar na área de saúde é realmente ter a perspectiva de olhar e enxergar o outro, não é só olhar. Eu tenho que entender o que está por detrás, aquilo que não foi dito. E esse é um aprendizado que nós temos hoje que fazer para se encaixar no mundo do trabalho. Então, se a pessoa não tem muito contato, não é, por exemplo, de uma família, de pessoas que já trabalham com enfermagem, ou médicos, e tem um certo receio, não sei se eu vou conseguir trabalhar com isso, ela pode ficar tranquila, que ao longo do curso isso vai sendo trabalhado. Com certeza. Diria para você isso muito. Vou te dar até o exemplo. Na realidade, eu sou a primeira profissional da área de saúde na minha família, e eu sou de uma família enorme, grande. Então, assim, eu achei que era a enfermagem que eu queria, e fui buscar, me encontrei no curso, e hoje sou muito feliz, e se eu tivesse que fazer, eu faria enfermagem de novo. Que legal, que bacana. E como você acha que é o diferencial do curso da Facens? Quando a gente criou o curso da Facens, a nossa maior preocupação foi enxergar o mercado de trabalho. Como é que o mercado de trabalho enxerga esse aluno que está chegando, esse profissional que está chegando? Então, para isso, a gente elaborou um currículo que a gente instituiu. Prática desde o início. O que é essa prática desde o início? Eu só aprendo a cuidar do outro fazendo. Por mais que eu tenha o conteúdo teórico, e ele é importante, eu só aprendo cuidando. Eu não tenho como entrar no quarto do paciente desde a primeira vez se eu não aprender como eu devo fazer, que eu devo olhar no olho do paciente, o meu tom de voz, a forma que eu tenho que me comportar. Então, a gente colocou prática desde o início do curso para que a gente aprenda a lidar com o ser humano, porque não é uma coisa muito fácil. Eu tenho diversas áreas. Eu tenho saúde mental, eu tenho ginecologia, eu tenho pacientes pediátricos, neonatal. Então, eu tenho todo um contingente de cuidados que eu preciso aprender. Então, esse é um grande diferencial. Nós criamos uma infraestrutura para que a gente possa treinar primeiro no laboratório, para que depois eu faça no paciente. Eu diria que esse é um sonho de consumo de qualquer professor, de qualquer pessoa que lide com a educação. Porque é lógico que a gente não deve errar, mas os erros acontecem, a gente tem que minimizar. Então, nós criamos uma infraestrutura de laboratório para que a gente possa capacitar esses nossos alunos com habilidades, proporcionando para eles competência para depois eles lidarem com o paciente real. Então, esse é um grande diferencial. A ideia da gente trabalhar com empreendedorismo, dizendo para o enfermeiro que ele tem outras áreas que não seja só o cuidado. Tem gente que diz assim, não gosto muito de cuidar. Então, eu tenho outra área, sim, eu tenho a pesquisa, eu tenho a indústria, eu tenho a educação, é uma área grande que a gente cresce na enfermagem. Então, a gente pensou nessas vertentes, a gestão, a tecnologia. O enfermeiro é o gestor da unidade que ele trabalha, porque é ele que permanece nessa unidade. Então, essa gestão com qualidade, a tecnologia aliada a todo esse processo, porque hoje a gente tem diferentes tecnologias, a saúde muda os cuidados, novas formas de cuidar desse paciente saem a todo momento. Então, nós temos que estar muito alerta a essas tecnologias e criar também novas tecnologias para o cuidado e enfermagem. Então, esse é o perfil que a gente imagina formar dentro da facência. Muito legal. E você, falando desses perfis, você falou da pessoa que às vezes não quer trabalhar diretamente no hospital. Ao longo do curso, ele vai se adaptando aos interesses do aluno ou é algo mais geral e ele vai poder fazer essa adaptação profissionalmente, durante o curso, num estágio ou depois de se formar? O nosso curso, ele tem uma matriz básica que é da enfermagem, então ele cumpre, mas ele tem atividades complementares, ele tem disciplinas optativas que eles vão se formando diferentes dentro do perfil de cada um. Então, nós temos grandes projetos onde eles podem já, no processo de formação, vendo áreas que eles gostariam de trabalhar. Então, eles já vão sair com uma formação diferenciada, apesar de ser um grupo de alunos que entram numa mesma turma, mas o perfil de cada um é diferente e eles conseguem construir isso dentro da sua formação. Ariadne, muito obrigada. Foram muito esclarecedoras aqui as suas respostas, acho que deu para tirar várias dúvidas, mas caso você que esteja assistindo a gente e ainda tenha ficado com alguma dúvida, pode entrar lá no site da FACENSE, facense.br, que você vai encontrar várias informações sobre todos os cursos, ou então pode falar diretamente com você, né, Ariadne? Tem algum e-mail que você possa passar? Tem sim, gente. Ariadne.fonseca arroba facense.br Bacana. Obrigada mais uma vez, Ariadne. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.